Eu queria saber Do próprio lenhador Que madeira ele usou Para fazer a cruz Embora eu sinta que a árvore Chorou quando caiu no chão E o machado que alavrou Cegou-se de tanta emoção A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Eu queria saber O que o carrasco sentiu Quando a Jesus feriu Com quarenta açoites Fazendo tantos vergonhas Naquele que só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor dos açoites também A cruz A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Mas por dentro estavam os meus pecados A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Mas por dentro estavam os meus pecados Porque a terra tremeu Porque a terra tremeu O sol se recolheu E a noite chegou Se foi em protesto ao crime No autor da criação Mostraram ter mais sentimento Provaram ter mais coração A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados.